Chegou o Boxer, o novo robô interativo e super inteligente. Consegue ler através de scanner, jogar futebol, tocar música ou aprender passos de dança incríveis. E tudo com o movimento das tuas mãos. O Boxer tem um comando e uma bola interativa. E com a app podes ensinar-lhe muitos mais truques e jogos. O Boxer pode ser pequeno, mas é uma grande aventura. Diverte-te com o Boxer, da Concentra. Diverte-te com o Boxer.